Marilda não abre mão do exercício físico. Depois de um diagnóstico de hipertensão e obesidade, ela cuida direitinho da saúde. Eu acho que tem melhoras significativas. Você equilibra, você tem ganho de massa muscular, a respiração fica melhor. A qualidade de vida é outra? É. Assim como ela, muita gente nem imagina que faz parte de um grupo de risco, o de obesos. Mas essa parcela da população é cada vez maior. E dados do Ministério da Saúde reforçam esse alerta. 18% da população está obesa. Esse número é 60% maior do que em 2006, quando foi realizada a última pesquisa. Agora me responde uma coisa, você por acaso faz parte desse grupo preguiçoso e que não cuida da saúde? Que tal mudar de vida? Vir para um lugar como esse? Não precisa de academia chique não, onde nós temos uma pista de caminhada e até mesmo equipamentos. Tudo isso de graça e ainda em contato com a natureza. É preciso dar exemplo. A obesidade também tem aumentado entre as crianças. Um terço delas aqui no Brasil está fora do peso ideal. Se continuarmos nesse ritmo, em 2022, metade delas vai estar com obesidade infantil. Assim como em outras doenças, a prevenção é o melhor remédio. Então a gente evitar que tenha pessoas com obesidade é melhor. Se você tem uma criança obesa, a chance de ela ser um adulto obesa é muito maior. Então nós temos que começar a trabalhar isso desde a infância. Só aqui no consultório, o número de pacientes obesos passou de 15 para 40 por mês em 5 anos. A Lídia está nesse grupo e nem fazia ideia de que era obesa. Precisou colocar um balão no estômago. Exagerava na alimentação e agora não. Agora você tem um controle, vamos dizer. Ainda estou na dieta, mas ajuda bastante. Melhorou 100%. O doutor explica que para medir a obesidade, o índice de massa corporal é a referência, o IMC. Que é o peso dividido pela altura, dividido pela altura mais uma vez. Se o número for superior a 30, a pessoa já é considerada obesa. E pode ter problemas como hipertensão, diabetes, colesterol alto. Para combater a obesidade existem alguns métodos como remédios, o balão, a gastroplastia e até mesmo a cirurgia bariátrica. Mas nenhum deles funciona se não houver a mudança de hábito. Nos últimos 15 anos a gente observou um aumento muito grande desses procedimentos. A sociedade está apresentando maior índice de obesidade, especialmente pelos hábitos de vida que foi adotado. Ou seja, o país vai melhorando, o país vai se desenvolvendo e a sociedade começa a apresentar hábitos que muitas vezes não são saudáveis. O país vai se desenvolvendo e a sociedade começa a apresentar hábitos que muitas vezes não são saudáveis.